Música Criada pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, a Rede Família Solidária está ajudando muitas instituições paranaenses neste período de isolamento social fazendo a ponte entre quem quer doar e quem precisa. Um dos centros de recebimento de donativos foi montado em parceria com a paróquia São Brás em Curitiba. No local são recebidas doações em grandes quantidades, alimentos não perecíveis, higiene e limpeza e outros materiais necessários para o enfrentamento do coronavírus. Nesta semana, a Rede Família Solidária recebeu 13 mil máscaras doadas pela Universidade Livre para Eficiência Humana e Instituto Renault. Com essa pandemia e com esse cenário tão crítico, nós resolvemos usar a estrutura do programa Supera para fazer a produção de máscaras e fomos um pouquinho mais além. Nós fizemos a campanha Unileu pela Vida, que foi uma campanha de arrecadação com a comunidade, com empresas da comunidade e arrecadamos 15 mil reais para fazer a produção dessas máscaras, pagando a matéria-prima e a produção para os nossos costureiros, que são todas famílias em vulnerabilidade social. E por conta disso, nós quisemos doar gratuitamente para o sistema de saúde. A Regina veio buscar cestas básicas, que serão distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade. O Paraná Solidário nos convidou, porque a gente já fez o cadastro para atender as nossas famílias, e é onde o Paraná Solidário veio nos atendendo com vários pedidos do aplicativo no nosso celular. Os materiais arrecadados são entregues pela Rede Família Solidária somente para entidades cadastradas. As que não possuem o cadastro podem se inscrever na página da rede no Facebook, informando o CNPJ. Quem quiser doar, pode entrar em contato com a rede pelo WhatsApp. O número é 419-9214-3438. Nós iniciamos esse trabalho após essa situação da pandemia, com a intenção de complementar outros programas do governo, na arrecadação de alimentos, produtos de higiene e limpeza, para distribuir às entidades que estão muito necessitadas nesse momento. A Rede Família Solidária é uma rede de voluntários que foi criada no ano passado pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Paraná. E, nesse momento, a rede se mobilizou, auxiliada pela nossa equipe, para arrecadar alimentos não perecíveis, produtos de higiene, produtos de limpeza, cobertores, para atender entidades que trabalham com idosos, pessoas com deficiência, crianças e famílias em situação de alta vulnerabilidade social.